Fala, mestres da minha querida Caldeia BR! Temos notícias bem fora da curva aí do NA, temos banner e exclusivo vindo aí para o nosso queridinho feito Grand Order norte-americano, vulgo global. Mas vamos lá, vamos por etapa, vamos aqui, né? Parte 5 da campanha para ajudar você a completar a história. Primeiramente, vamos ter aqui um sistema de login de 3 dias e cada dia vai te dar 100 Quartz, C-A-Pots e Leiline. Lembrando que Leiline é feito para você continuar a Quartz caso você perca sem usar SQ e Celo de Comando. SQ, SQ e Stargazer, C-A-Pots, que duplica a sua quantidade de Bones. Eu recomendo usar agora no evento The Valentine. A campanha vai começar dia 17 e vai até o dia 29 de fevereiro. No caso, para os brasileiros, começa dia 18, tá? Porque é uma da manhã do dia 18 e vai até o dia 29, até virar para o dia 30. A campanha de login vai dar um roll, 3SQ. Ele aqui está falando sobre a Leiline. E vamos ter aqui o custo de 0 de AP para você avançar aí no Lost Belt 6. Muito útil para quem quiser avançar aí. Vai ajudar bastante no futuro, daqui a alguns meses. Vamos ter evento pedindo a LB6, tá? O evento lá das irmãs, as irmãs Truus, vai pedir, tá? A LB6, se eu não me engano, a irmã Truu não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos ter aqui missões especiais que vai dar mais SQ, tá? 10 Centos Quartz, QP, XP, Cepot. São todos esses benefícios. Completar a secundaridade final, completar o Lost Belt 6. Você vai ganhar 10 SQ para quem completar o Lost Belt 6. Se você já completou isso aqui, é retroativo, tá? Já vai começar com a recompensa disponível para você pegar. Temos aqui avançar na história, hein? Na parte 1 ou parte 2. Avançar na história, parte 1 ou parte 2. Vamos ter o dobro de chance para Super e Great Success, para você, o Passos Servos, o que é muito útil. E, por fim, aqui o Hates Up do nosso menininho mariposa, Oberon, junto com a Tanly, Tristan, a Tanly, Gawain, Bagheko, né? E a Baobanshee. Muito interessante. Esse banner não existe. É exclusivo do NA. Deveria vir só no final desse ano, lá para dezembro. Então, vamos ter dois banners do Oberon. Um agora, em fevereiro, que vai começar esse banner dia 13, tá? Uma da manhã do dia 13, vai começar para a gente esse banner. E vamos ter outro banner no final do ano em dezembro. Vamos ter dois banners do Oberon. Bem interessante. Eles colocaram isso aqui para pegar muita gente desprevenida que rodou no Valentine. E o Oberon querendo dar um boneco raro para cacete. Ele é excelentíssimo. Pensa no boneco bom que ajuda em você no farm de 90++, velho. Como ajuda? 70 de barra não é pouca coisa. Duplicar o efeito de NP Damage também não é para qualquer um. Ele é o único que coloca ele aí como o segundo melhor suporte do jogo. Porque ele é universal. Ele serve para todas as três cartas. Assim como a Castoria. Eu acho que a Castoria tem ArtsUp. E ela funciona nas três cartas. Pelo kit dela ser muito bom. Muito amplo. Ela é tão amplo que funciona nas três. É isso, pessoas. Essa é a notícia de hoje. Deixa o like e compartilha. Valeu. Beijo na bunda. Feito com apoio de Daniel Miranda, Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt 6 dublado. Link na descrição.